Vai lá vai, até a barra cabana Vai lá vai, é um prontinho da semana Vai lá vai, até a barranca entorna Vai lá vai, eu quero ficar à porta Vai lá vai, eu quero ficar à porta Vai lá vai, eu quero ficar à porta Umas sem casos de grande boleto Só na barranca da praia com graça Há sinais picados em dedo E as sombras lá dentro da sábana Serão as flores que estão a cair Com as partinhas aqui da molhada Porque a maré estava a subir Vai lá vai, até a barra cabana Vai lá vai, é um prontinho da semana Vai lá vai, até a barranca entorna Vai lá vai, eu quero ficar à porta Vamos lá saber uma coisa, vocês ainda aguentam mais uma? É porque eu entrei em casa e a minha mulher tinha um problema muito grave É verdade, ela estava com um problema de estender a roupa Não sabes qual é? Até vou-te cantar Olha o pau da roupa da minha mulher Já não sei direito a ser o que ela quer Não sei ser da roupa, ou ser do peso Sei que o cabrão do pau nunca mais está preso Olha o pau da roupa da minha mulher Já não sei direito a ser o que ela quer Não sei se é da roupa, ou ser do peso Sei que o cabrão do pau nunca mais está preso Quando era louco, era uma alegria Ao deitar na cama, a mulher não queria Mas não sei porquê, a cor se mudou Ela agora quer, e eu não, eu não Olha o pau da roupa da minha mulher Já não sei direito a ser o que ela quer Não sei se é da roupa, ou ser do peso Sei que o cabrão do pau nunca mais está preso Olha o pau da roupa da minha mulher Já não sei direito a ser o que ela quer Não sei se é da roupa, ou ser do peso Sei que o cabrão do pau nunca mais está preso Olha o pau da roupa da minha mulher Já não sei direito a ser o que ela quer Não sei se é da roupa, ou ser do peso Sei que o cabrão do pau nunca mais está preso Favalho!